Pessoal, estamos aqui no Play Store, né, trigonometria, cliquei aqui, olha a quantidade de aplicativos. Então, esse aqui é ligado a uma calculadora no trigonométrica, no triângulo retângulo, que é o conhecimento mais simples, né, que tem quando você estuda trigonometria. É estudar o triângulo retângulo, aí vem as relações seno, cosseno e tangente. Então, estamos baixando aqui agora, já já ele habilita aqui, e a gente pode analisar um pouquinho. Então, não dá para dar, lecionar hoje, sem considerar as possibilidades dos aplicativos, né, são ferramentas gratuitas e disponibilizadas, olha aqui. Ah, esse aqui parece que só é na vertical. Então, aqui você pode usar, simular o lado A, o lado B, o lado A2, o lado B3, o lado C. Aí, para calcular o lado C, né, vamos ver se ele vai. Ele calculou o C, e ele usou para Pitágoras para calcular o C. E ele, é claro que aqui já disse os ângulos, alfa, beta e o ângulo reto, é um triângulo retângulo, né? Diz para vocês as fórmulas, né? Certo. Posso apagar, muito simplesinho o aplicativo, né, olha aqui, vou 3 e 4, 3 e 4, Pitágoras dá 5, né? Não precisa nem calcular, dá 5 a hipotenusa. Então, aqui deu um ângulo alfa 37, quase, beta 53 e o ângulo reto. E fala aí, mostra as figuras, né? Aqui já é um equilátero, né? Se você tem um equilátero, o ângulo aqui é fixo. Então, eu vou alterar aqui, colocar o valor de A, eu acho naturalmente a altura, usando naturalmente que eu digo que a altura já tem uma fórmula pré-estalada nele. Então, ele acha a altura, que no caso aqui está em decimal, 1,73. E tem mais um aqui, que é o isósceles, né? Você tem dois ângulos iguais na base e ele tem dois lados iguais ou diferente. A, A, B é a base. Então, você vem aqui e coloca o A e o B são... O A é A mesmo, os dois lados aí. O B vai alterar, você pode escolher um 3 aqui, ele calcula para a gente a altura relativa a eles dois e fala o ângulo alfa e beta. Então, o alfa está na base e o beta no vértice superior. E tem também o triângulo escaleno, entre outros, ó. Aqui eu volto para o retângulo. Então, escaleno aí, você vai dar aqui o A, o B, vou chamar aqui de 3, o C também, né? Vou chamar de... Ficar bem apertadinho aqui para ele, né? Vamos ver se ele calcula. Calculou, sim. A altura deu zero. Também botei um C muito baixinho, né? Ele disse que a altura é zero desse triângulo. Então, vamos alterar aqui o valor do C. Vou botar C. E calcular... Opa, faltou o A, o B e o C. Vamos calcular, então. Opa, apareceu as armadilhas dos aplicativos, né? Ele achou a altura 5. Opa, na verdade, faltou apagar aqui, né? Vamos ver se ele calcula aqui para a gente. Vou tirar aqui. Ele deu um erro. A altura não pode... A altura tem que ser maior que o B. A altura maior que B. Então, a altura está maior que B. Então, isso tem que ser menor. Vou botar aqui 1. E o C, 2. E o escaleno. Aqui é a chance da gente entender, né? As funções. A gente entender, no caso, os triângulos envolvidos aqui no processo. Vamos fechar aqui esse exemplo. Ele pede para inserir dados ainda. Que é aqui o ângulo alfa. O ângulo alfa ficou bem baixinho. Vamos botar uns 40 aqui. O ângulo beta. Vamos botar uns 50. E o gama. 30. Tem que formar 180, né? Então, 90. Então, ele deu aqui. Ele dá os valores aqui. Nesse caso. Então, mais um aplicativo aí que a gente pode utilizar nas aulas de trigonometria ou nas aulas de triângulo retângulo, né? Das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Até a próxima.